Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira. É o último dia de férias para os jogadores do Cruzeiro a partir de amanhã. Tem a retomada dos trabalhos já com Nicolás Larcamon, aqui em Belo Horizonte, na Toca da Raposa 2, já com Juan de Neno também. Prestes a ser anunciado oficialmente, Lucas Romero tem chegada prevista para esta quinta-feira e negociação com Meia do América. Podemos ter novidades ainda neste resto de semana. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quinta-feira, sempre com o oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, se divertir, de palpitar. KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Supermercado BH, a quinta maior rede do supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. E ideal, proteção veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar. Nicolás Larcamon, desde ontem em Belo Horizonte, já trabalhando com toda a sua comissão técnica, porque amanhã tem a reapresentação na toca da Raposa 2 e o Nicolás Larcamon aí, iniciando os trabalhos nesta pré-temporada. Juan Dineno, centroavante, chegou ontem, a gente registrou, tem aí a entrevista do Juan Dineno aqui no canal. Ele pode ser anunciado ao longo desta quinta-feira. O Juan Dineno, que veio para o Cruzeiro, um custo de 1 milhão de dólares, o Cruzeiro vai pagar isso de forma parcelada ao Pumas do México, e o Dineno, centroavante, vai assinar contrato de três temporadas. E a expectativa é de que hoje o Lucas Romero desembarque no aeroporto de Confins, vá para a toca da Raposa 2, passe por exames médicos, e depois assine o contrato Romero, um contrato de duas temporadas a princípio. Cruzeiro paga 600 mil dólares ao Leão do México para ter Lucas Romero em definitivo. E a diretoria segue no mercado, trabalhando outras questões. Por exemplo, a negociação com o Meia Martínez do América, ela segue, e ainda nesta semana podemos ter novidades. As partes vão tentando chegar em um acordo. Eu trouxe ontem, por que disso? O Martínez quer, o Cruzeiro quer, e o América precisa recuperar o que investiu, pelo menos. Então, as partes estão conversando para tentar chegar em um denominador comum e deixar todo mundo bem. O América tendo a sua grana, o Martínez jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, ficando em Belo Horizonte, e o Cruzeiro tendo uma boa opção para a temporada. E é um jogador que o Nico conhece, o Nicolás Larcamon, e quer a contratação do atleta. Então, repito, podemos ter novidades ao longo dos próximos dias. O Cruzeiro ontem anunciou o patrocínio da Multivix. Ela vai estampar a marca na parte de trás do calção, do short, um contrato até o final de 2024. Este contrato e a Multivix é uma instituição do ramo da educação de ensino superior. Então, vai estar no profissional e também na base é mais uma grana que chega para o Cruzeiro. E, para a gente fechar, hoje tem a estreia do Cruzeiro na Copinha. O time do técnico Fernando Seabra, o Cruzeiro joga com transmissão da Cazé TV. Joga contra o Capital de Tocantins às 3h15 da tarde. Depois, no dia 7, o Cruzeiro enfrenta a equipe de Nova Mutum, Mato Grosso, e a última partida contra o União Mogi, no dia 10 de janeiro, às 5h15. Os dois primeiros jogos, transmissão da Cazé TV e o último, transmissão do Sport TV. O Cruzeiro está com a sua equipe na sede em Mogi das Cruzes, no Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Está falado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!